Há vários motivos pelos quais os cristãos guardam o domingo. O primeiro deles, e o mais importante, é que o domingo é o primeiro dia da semana e é o dia da ressurreição de Cristo. Cristo ressuscitou no domingo e não no sábado. O sábado, embora parte dos Dez Mandamentos, ele tinha um elemento profético e tipológico. Ele representava aquele descanso que Deus haveria de dar ao seu povo. Esse descanso se concretiza, ou tem o seu fundamento, com a ressurreição de Cristo. E por isso que os cristãos, ao guardar o dia da semana, eles desde cedo, você já encontra isso no livro de Atos, começaram a se reunir no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição, para partir o pão, estar em comunhão com seus irmãos e celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Já no livro de Apocalipse, escrito na segunda metade do século I, o apóstolo João se refere, ou diz que ele estava na ilha de Patmos no dia do Senhor, no Kyriakos, dia do Senhor, que é uma expressão que se refere ao dia de Cristo. E qual seria o dia de Cristo? Sábado? O dia de Cristo é o dia em que ele ressuscitou. Então já era uma expressão comum entre os cristãos, o dia do Senhor, comum na referência ao dia da ressurreição do Senhor Jesus, que é o dia de domingo, o primeiro dia da semana. Por essa razão, nós devemos observar o primeiro dia da semana, o domingo, como o dia em que nós devemos publicamente nos reunir, podemos nos reunir nos outros dias, mas em reunião pública, celebra a ceia, estar com os irmãos e dar testemunho da ressurreição daquele, que é o Senhor de tudo e de todos, Jesus.